Gente, nossa próxima notícia então agora, a gente indo para a área de controle, é você que acompanha da área de controle, nós temos então edital iminente, né, a CGE do Rio de Janeiro anunciou quem, 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 FGV, Sebrasp, FCC, não anunciou Sebrasp, exatamente, Sebrasp, a CESP, como a banca organizadora do concurso, o certame prevê 10 vagas de nível superior para o cargo de auditor do estado, então veja que o cargo de auditor, que é o que ganha bastante dinheiro aí, são 10 vagas e mais 100 vagas para outros cargos do quadro de pessoal, tá, então nós temos esse concurso aqui que cresce, tá, o termo de referência acessado desse novo edital, tá, Para ingressar na carreira de auditor tem que ter as seguintes formações, então não é todo mundo, o que é um fator positivo para você que é formado nessas categorias aqui, então restringe a concorrência, ou seja, para ser os 10 auditores você tem que ser formado em administração, ciências autorais, atuariais, né, contábeis, jurídicas, econômicas, engenharia estatística e IPI, então são só essas as áreas que podem fazer esse concurso. O salário inicial, né, do aprovado é de 11.121 reais, tá, o valor é composto pelo vencimento básico mais a gratificação que dá no total 11.121 reais, vale a pena reforçar que o aprovado ainda pode fazer jus ao adicional de qualificação, que pós-graduação é mais 15%, então daria mais uns 1.500, 2.000 reais, ou mestrado 25% e o doutorado 40%, tá, é um plus a mais aí para o cargo de auditor, eu acho que esse é o inicial, a gente sempre sabe que sai disso de 11.000, mas provavelmente vai chegar um salário bem maior aí para o cargo de auditor. E essas outras, ah não, perdão, eu falei errado aqui, né, mas 100 vagas, não, é, outras para o cargo de auditor e outras 100 para o quadro de pessoal. Aqui no final a notícia que nós temos, né, é, 100, não, a notícia, olha a direção, direção, corrijam, corrijam a notícia aqui no site, tá, porque tá dizendo ali primeiro, sem outras oportunidades para o quadro de pessoal e não é, tá, não é, são 110 vagas para o cargo de auditor, tá, aqui no extrato que eu li agora, então são 10 vagas para auditor e 100 vagas de cadastro reserva, então são 110 vagas para o cargo de auditor, tá, 110 vagas para o cargo de auditor. Então só no começo da reportagem dá errado, no final tem o resumo do concurso 110 vagas, no direção concursos, que é onde a gente pegou essa notícia da controladora geral do estado. Então olha só que oportunidade, gente, olha, nós tivemos o ISS Rio de Janeiro, que saiu prova aí há duas semanas para os dois cargos, agora a gente tem controladora geral do Rio de Janeiro, do estado inteiro, e a gente tem o ICFAS Rio de Janeiro, que deve sair concurso. Então quem quer morar num estado aí pequeno, mas central, que é o Rio de Janeiro, é mais um concurso, mais uma oportunidade, salário de 11 mil, claro que não é os 26 mil de auditor fiscal, mas é 11 mil aí de controle, dá para você se virar aí, curtir talvez uma praia final de semana no Rio de Janeiro, então depende aí do que você espera para a sua vida, tá certo? Então essa é mais uma notícia legal que a gente traz aqui no Mr. M News. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal, deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor, e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mr. M dos concursos.